Música Fala Corredor Estreio, Corredor do Asfalto, Rodrigo Tinugo aqui em mais um vídeo E toda honra e toda glória seja dada a Jesus Cristo Hoje eu vou falar, eu perdi a gravação que eu tinha gravado desse tênis aqui Esse é o queridinho dos corredores de trilha, é o Salomon Speed Cross Esse aqui é o 3, Speed Cross 3, já está na versão 4, não sei que já tinha o 4 Esse aqui é o 3, já para vocês E um tênis que muita gente usava em trilha, era o clássico Adidas Canádia Esse aqui eu usei muito ele em treino, todo o meu treino de trilha era com ele E as corridas também de montanha eu fiz com ele, Adidas Canádia Tamanho 42 Cara, esse aqui é bem macio, muito bom É o TR7 Porra, tênis show de bola E a necessidade de comprar um tênis melhor Vou ter para esse camarada aqui, é o Speed Cross 3 Eu usei ele no treino que eu fiz no Rio da Prata Já usei ele duas vezes Porque eu vou usar esse tênis aqui, ó X-Terra E o X-Terra que eu vou correr, vou correr em Mangaratiba Vai ser uma semana depois da Ultra de Macaé Então possivelmente a semana toda vai ser bem no sapatinho E pretendo fazer uma corrida forte lá em Mangaratiba E ele me surpreendeu esse tênis Porque ele, diferente do Canádia Olha a pegada dele Os grips dele são bem mais juntinho Tá vendo aqui? Deixa eu pegar meu telefone aqui Que agora eu sincronizei a câmera com o telefone Olha só que chique, galera Eu consigo ver o que eu estou mostrando para vocês, ó Olha aí Dá para ver legal aí, tá vendo? Agora Olha a diferença do Canádia Do... Olha aí Tá vendo? Os espaçamentos bem maiores Então isso em lama Igual ocorreu lá no X-Terra Isso aqui foi a maior diferença Porque ele é mais fácil do barro e a lama Sair pela lateral Bem, quando é extremo não tem como Você vai escorregar Mas qualquer graminha Você sacode Que ele sai Pô, ele é um tênis Embora ele seja meio robusto Pela diferença dele Olha só a diferença E os dois são 42 Mas ele é macio pra caramba E ele também é levinho Flexível Pô, gostei Ele tem um amortecimento bom Pô, ele é show de bola E eu indico aí pra você que vai fazer treinos em trilha e corrida também É claro que todos os treinos eu não vou usar esse camarada aqui não, cara Pra... Não gastar o solado dele Cargo os treinos sim, até pra ficar maciando ele Pra ele não se dissolver com o tempo, né Pô, mas galera Fica aí minha dica aí O do Salomon Se vocês puderem investir em um tênis melhor Vai fazer toda a diferença Você que corre forte É... Em descidas principalmente Eu que gosto de descida Pô, largo aço mesmo E isso aqui ele segura legal Fiz um treino lá Eu mostrei pra ele no treino No Rio da Prata Na primeira semana tava toda laminhada Eu não consegui Não filmei ele Só no segundo treino Bom, já dei uma maciada boa nele Agora eu vou aguardar esse menino aqui pra... Vai ser quando? 4 ou 5 de abril 4 ou 5 de abril Porque a última de Macaia vai ser dia 27, não é isso? 27, 28 27, 28 de março 28, 29 de março De março É isso aí, então é uma semana depois Já tô preparado aqui A ferramenta já tá molada O que eu vou usar em... Na 12 horas de Macaia Foi o tênis que eu comprei pra Uai 275 Que é o... Tá no review lá no... No canal Que é o Waze que já é o Quantum 360 Vou correr com ele Vai ser minha primeira longa com ele E agora Uma semana depois Esse camarada aqui No Xterra Mangaratiba O Xterra Mangaratiba É uma corrida clássica Uma corrida muito legal Essa camisa aqui é do... Xterra Paraty que eu fui Gostei muito Mas Mangaratiba eu achei mais perto Achei bonito Em... Em Paraty tinha mais subida O percurso era mais duro Duríssimo mesmo Mas Mangaratiba eu gostei muito Foi muito legal Foi bem maneiro Então galera Fica aí pra vocês aí a minha... A minha sugestão Pô, se você puder investir num tênis, cara É... É que o Salomon Salomon domina Nesse ramo aí de tênis de trilha Até mesmo em roupa de trilha Salomon rebenta e... Era um sonho que eu tinha muito de ter Então eu comprei essa correzinha aqui Nada chamativa, né? Solado verde alface E com os detalhes verdes Pra quê? Pra comer na natureza, galera É... É me sentir em casa na natureza Adorei essa cor aqui Muito legal É... O cadastro dele é elástico Tá vendo? Pô, galera Vale a pena Fica aí a minha dica E o próximo vídeo que eu vou fazer Vou fazer sobre... Vou falar sobre frio Roupa de frio lá pra Uai Galera, então... Valeu Se quiser algum... Faz algum comentário aí Uma sugestão de vídeo Deixa um comentário O que você acha aí Se você tem Qual você tem Entendeu? Eu tenho esses dois aqui Adidas Canadi São o seu treino E o meu queridinho Salomon Beleza, galera? Então... Valeu Até o próximo vídeo Tchau